Olá amigos a todos, hoje vou aqui partilhar com vocês como personalizar um steelbook. Muitas críticas na internet, os steelbooks muitos deles não têm arte interna, outros têm arte interna mas as pessoas não gostam. É o caso deste, tem arte interna mas é apenas propaganda a outros filmes e eu não gosto. Pronto, é um caso que eu vou aqui exemplificar. A primeira coisa que temos que fazer é separar o plástico do metal da parte de fora. E como é que vamos fazer? Arranjamos uma agulha, neste caso é uma agulha de renda ou pode ser outra agulha diferente ou a ponta de uma faca mas isso não aconselho muito para não estragar. E o que é que vamos fazer? Inserir a unha entre o plástico e o metal e com a ponta da agulha levantar o plástico. Ele sai facilmente, aqui está, como vem ser aqui nesta ponta, ele sai, aqui está separado o metal do plástico. Do lado direito, vamos fazer igual, inserir a unha aqui e com a agulha levantar a ponta do plástico. Isto é uma forma simples de fazer e eficaz. Este é o primeiro passo. Já está separado. E agora, medimos, medimos aqui a medida, neste caso 13 cm por 16,5 cm e o que é que vamos fazer? Imprimir a imagem que queremos pôr no fundo. Já tenho aqui esta cortada à medida e está do lado direito. Fazemos igual, eu aqui tenho as duas imagens iguais, mas pode pôr as imagens diferentes, as que quiser. Pode pôr as imagens que quiser. De maneira simples e eficaz. Agora, é só inserir o plástico. Aqui está. Fica aqui um steelbook personalizado, da sua maneira, com as imagens que quiser pôr. Aqui ao meio é que, neste caso, não dá para pôr outra imagem porque é colado. Esta parte do metal foi mesmo colada ao plástico. Nota-se aqui, na câmera não dá para ver, mas nota-se que foi colado, não sai. Mas pronto, já fica aqui um steelbook. Agora, é só inserir o disco. Um steelbook personalizado à nossa maneira. Aqui está. Pode fazer com todos os steelbooks. Neste caso, não dá para modificar aqui no meio, mas já fica muito bom assim. Aqui está. Pronto, espero que tenham gostado. Até a próxima.